Quero trazer um testemunho que veio para o Deus Proverá, da Leonice de Mojiguassu, São Paulo. Ela diz assim, gostaria de compartilhar com a Canção Nova o meu testemunho. Conta que a sua mãe, a senhora Liane, que fará aniversário no dia 20, 79 anos. Parabéns, já fez dia 20, 79 anos, Deus abençoe. Estava com problema de coração e depois de ir ao grupo de oração e pedir pela saúde da sua mãe, os resultados dos exames não deram nada, mas pede que a gente continue rezando por ela e pela sua família. Obrigada. E recebemos uma cartinha também de Campinas. E ela diz assim, aqui quem escreve esta cartinha é a Nair, sou sócia da Canção Nova. Compro todos os meses camisetas e CDs. Felipe, Sônia e Letícia, sou fã da Canção Nova. Há muitos anos eu assisto a TV Canção Nova. Todos os programas, mas achei maravilhoso o testemunho de um rapaz que se chama Luiz Fernandes. Ele disse que ama a Canção Nova, mas olha, eu também amo e tenho muita vontade de vir aí conhecer vocês pessoalmente. Vem mesmo que a gente está esperando, tá? Estudei pouco, mas tá bom. Assim já consigo entrar em contato com a Canção Nova através dessa carta. Pois internet e celular eu não sei falar de jeito nenhum. Dei um abraço a todos e na Letícia, ela é da hora, vai vendo aí. Muito obrigada. Sônia, a dona Nair não vai muito bem com o computador nem com o celular, mas as cartinhas estão aí para isso. A gente recebe e responde, né Sônia? É isso mesmo. E ela diz que compra produto, CD, camiseta, tem produto aí na sua bancada, né? Você como a Nair, que não faz uso da internet, é só enviar para nós a sua correspondência que você já percebeu que a Letícia faz questão de trazer a sua cartinha aqui, ler a sua participação. É Caixa Postal 57, CEP 12630, Cachoeira Paulista, São Paulo. E os brindes, né? Brindes não, agora são os produtos da Canção Nova que você precisa adquirir ligando para nós. 0 operadora 12 3186 2600. Hoje quero trazer para você o livro da Eliana Sá. Deixa eu pegar esse livro aqui e direcionar melhor para você. Divina Misericórdia, Última Tábua da Salvação. Estamos aí a caminho desta grande festa, uma festa gigantesca da Letícia, aqui na Canção Nova e Cachoeira Paulista. E é um dos eventos que a gente nem precisa divulgar muito, porque a própria misericórdia de Jesus atrai para a multidão. A misericórdia de Jesus atrai multidão e muitos, se não todos que vêm aqui e participam deste evento, experimentam de fato essa misericórdia de Jesus por cada um de nós. Domingo. Então está aqui o livro da Eliana Sá. Outros produtos você pode conhecer e adquirir em nossa loja virtual, loja.canconova.com. Também divulgando os produtos da Canção Nova. Quero abraçar os evangelizadores porta a porta, que também tem essa missão com a Canção Nova, de levar o produto de casa em casa, de coração a coração. E tudo isso você ajuda no projeto da Emi Almas, né? Deus abençoe você que faz esse trabalho de evangelização, adquirindo e também vendendo os produtos da Canção Nova de evangelização. Quero aproveitar e dizer que nós vamos virar 24 horas, de sábado para domingo. Alimentação, infraestrutura, camping, nós ali na acolhida. Então a hora que você chegar, será bem-vindo. Temos a missa da madrugada, então você que já vem, se programe aí para passar um dia conosco. A gente vai acompanhar agora o testemunho da Lucimara. Ela é de Cachoeira Paulista e fez a sua doação em ouro para a construção do Santuário do Pai das Misericórdias. Lucimara da Cruz mora em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, onde está localizada a sede da comunidade Canção Nova, a Chácara de Santa Cruz. Casada há 29 anos, ela é mãe de três filhos. Uma mulher de fé que teve sua vida marcada por momentos de grande provação, com o vício das drogas de um de seus filhos. Ele estava com seus 14 anos, mais ou menos, quando nós descobrimos. Foi um choque, né? Porque no primeiro impacto você... Não é fácil para uma mãe descobrir que seu filho... Por tudo que você passou, sempre todo dia, quando saia de casa para ir para aula ou algum lugar, falava, filho, juízo. Sempre mostrando, falando que o caminho, que não era um caminho bom. Mas infelizmente, aconteceu dele entrar por esse caminho. Ele saiu de casa já faz seis anos que eu não vejo meu filho. Seis anos que não sei onde ele está. Então, onde eu entrego ele todo dia a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Que eu proteja onde ele estiver. Essa é a minha confiança, de que Deus está cuidando dele, dependente do que ele esteja vivendo. E foi através das pregações de Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, que Lucimara foi aprendendo cada vez mais a se aproximar de Deus e buscar forças para superar os desafios. Foi através das palavras do Monsenhor Jonas, né? Que ele fala sempre, para a gente não desanimar, aguenta firme a filha. Essa que me fortaleceu. E outra também, que ele sempre fala, que o problema é meu, mas o meu rosto tem que ser do irmão. Que eu tenho que estar sempre com um ar bom, alegre. Porque eu posso superar essa situação. Vencer a situação, mas com Deus. Ela e a família contaram com a evangelização da Canção Nova, para superar esta dificuldade, através das pregações, palestras, missas, momentos de adoração e produtos de evangelização. As pregações, a missa, primeiro que eu levanto, já mesmo estando em casa, participando da missa. Que isso, para o meu dia começar, soube as bênçãos de Deus. Aí eu rezo, faço as minhas orações, rezo o meu rosário, para começar o dia. A Canção Nova, para mim, é paz, é encontro com Deus, é alegria. Muitas vezes, uma palavra, uma pessoa pregando ali, já me alegra o coração. Parece que falando comigo, verdadeiro, para mim, que eu estou ouvindo aquela palavra, através dos missionários. Lucimara conseguiu transformar a sua vida, através da oração, e se tornou sócia da Canção Nova, para contribuir com a transformação de outras vidas. Para que outras pessoas conhecessem verdadeiramente Jesus, recebessem o batismo do Espírito Santo, como eu recebi. Eu quero que muitas pessoas que não possam vir em cachoeira, que através da TV, eles conheçam. A Canção Nova e Jesus, verdadeiramente, tem esse encontro. Além de sócia dessa obra de Deus, Lucimara também fez uma doação em ouro, para a construção do Santuário do Pai das Misericórdias. Esta obra que vem sendo construída, graças à ajuda de milhares de pessoas, que são a Providência Viva, para a Canção Nova. Eu doei minha aliança, quando eu fiz 25 anos de casada, nós trocamos, eu doei um par de brinco e uma corrente de ouro. E senti aquele chamado forte para que outras pessoas conheçam esse Santuário do Pai da Misericórdia, que através da minha doação, possa contribuir. Que seja um pedacinho que for, seja a minha contribuição, mas que foi de coração, para que outras pessoas, também quando vierem à Canção Nova, estiverem dentro do Santuário, sintam realmente a misericórdia de Deus. Que lindo, que gesto lindo, que testemunho maravilhoso. Esse é o efeito da Canção Nova, na vida das pessoas, e essa retribuição generosa que nós recebemos dos corações.